um resultado contrário à sua própria convicção. Meus parabéns e minhas homenagens. Muito obrigada. Eu agradeço não apenas a Ilustre e o Procurador-Geral, mas aos demais ilustres oradores que eu paro a tribuna e fizeram generosas referências à minha gestão. Muito obrigado. A meu ver a ação deve ser conhecida. Pelo da jurisprudência da Corte, que a aferição da constitucionalidade do decreto na via da ação direta só é vedada quando este se abstringe ao papel secundário de regulamentar normas legais, cuja não observância e seja tão só conflito resolvido no campo da legalidade. Tratando-se, porém, de decreto autônomo, como no caso, o ato não ativo se credencia ao controle concentrado e constitucionalidade, como se tem proclamado. E aqui eu cito desde a D.I. 309, 519, a clara do ministro Olímpico, Ney Sanches, a D.I. 1590, o ministro de República Pertence, etc. Uma longa lista de acordos que seria enfadou em transcrever ou ler aqui na oportunidade, a V. Exª, que os conhece muito bem. Ora, não é preciso, meu ver, grande esforço para dar logo que o decreto 4.887-93 não extrai fundamento de validade das leis federais 7.668 e 9.649 como sustento requerido. E, por essa razão, não lhe vale o artigo 8.4 do senhor da Constituição Federal. A primeira, com a redação dada pela medida provisória 2.266, autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural Palmares e determina apenas o que a esta compete. E aqui transcrevo os dispositivos concernentes, destacando apenas o parágrafo único do artigo 2, que diz, A Fundação Cultural Palmares é também parte legítima para promover registro dos títulos de propriedade nos respectivos cartórios. A segunda, que organiza a presidência da República, como estabelecer com a redação da MP 2.216, as atribuições do Ministério da Agricultura, e no artigo 14, o Estatuto do Ministério da Agricultura cabe aprovar a delimitação dos remanescentes das comunidades e como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto. Levitam, senhoras e senhores, as leis, a mera indicação dos órgãos encarregados das medidas indispensáveis à execução no artigo 68 do ADCT. Tais atribuições já foram, aliás, até transferidas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo Decreto nº 4.883, de 2003. Bem, logo daí, que, carente de fundamento legal de validez, o ato impugnado assume, contra o princípio da legalidade, fechando a regulamentação normativa autônoma, razão para a qual eu conheço da demanda. E antes de eu entrar no mérito, registro que, apesar de muitos pedidos para a realização de audiência pública terem sido formulados, não descobri razões que eu justificasse à luz da própria legislação de resenha desse Instituto. A toda evidência, a causa aqui, após transcrever o artigo 9, para a primeira da Lei nº 9.8008, a causa encerra a matéria de direito. Os autos estão fartamente instruídos e não há termos que envolvam a complexidade técnica. Aliás, bens mais expressivas são, neste caso, as muitas contribuições dos amicicui admitidos, há já vidas que tais manifestações prescindem do reconhecido e notório saber em qualquer área do conhecimento. Dispõe o artigo 68 do DCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estatuto emitir-lhes os títulos respectivos. Escusa-se o requerido, lastreado e sugestor de Carlos Arisson de Felde, de apurar-se tal norma no que respeita a sua aplicabilidade é de eficácia limitada, contínua ou plena, para o fim de perquerir a necessidade de lei prévia. O fato é que, amparados nesta ou naquela classificação, ou apartados de todas elas, se vê pronto que o dispositivo pode ser complementado por lei em sentido formal. Foi o que não escapou a análise do ex-ministro desta corte, Imolga Avon, subscritor da manifestação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a qual admitia na qualidade de amicos curi. Uma leitura apressada da norma, sob o foco que poderia levar ao entendimento de que nela se configura um self-executing provision do direito norte-americano, como a norma de eficácia plena da consagrada classificação de Zé Afonso e da Silva, já que, peremptor, ao reconhecer aos remanescentes de que não a propriedade plena de suas terras. Desnecessário, entretanto, olhos de Lince, para perceber que não se está aí, diante de uma das disposições constitucionais, bastantes em si, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de incidência, e ministrar os meios pelos quais se possa exercer e proteger o direito que confere ou cumprir o dever desempenhado ou o cargo que elas impõem. Mas, de nova que reclamação legislativa e integrativa, no concebente à definição das terras cujo domínio for reconhecido, a identificação dos beneficiários deste reconhecimento e ao processo de expedição dos referidos títulos. Prova cabal de que o critério de identificação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos não pode ficar ao sabor de normas estabelecidas pelo Poder Executivo por meio de decreto, foi ministrado pelos dois decretos ditados com esse objetivo, já que, pelo primeiro, as terras em questão seriam aquelas que haviam sido ocupadas por quilombos em 1888 e que continuavam por eles ocupados em outubro de 1988. Artigo 1º, parágrafo 1º. Enquanto pelo 2º, são as utilizadas pelos remanescentes para garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Artigo 2º, parágrafo 2º. O que for restringido por um, foi ampliado pelo outro. Matéria dessa espécie, suscetível de interferir na esfera do direito de terceiros, é fora de dúvida que não poderia ser regulada, senão por meio de lei, em sentido formal, em face do princípio constitucional da legalidade. Há inovação proibida, sendo que se possa afirmar que um específico direito, dever, obrigação, limitação, restrição ou incidente sobre alguém, já não estava estatuído e identificado na lei regulamentada. Certo, nosso sistema jurídico constitucional prevê a figura do regulamento autônomo ou independente, com a sua amanação indispensável à efetiva atuação do executivo em relação a determinadas matérias definidas como de sua competência. Não configurando o decreto 4.887 nenhuma das hipóteses previstas nos dispositivos autorizadores dos escletos autônomo ou independente, salvo a parte em que confere atribuições a órgãos governamentais, artigo 3º, capo, parágrafos, 2º, 4º e 5º, não há senão considerar que se está diante de decreto expedido na forma do inciso 6 do artigo 84 da Constituição, com o propósito de dar fiel execução à lei, com o aliás declarado em seu idróide. Digo, é forte também a doutrina no sentido de não admitir que a administração possa semelher e impor obrigações a terceiros ou restringir-lhes os direitos. E aqui eu cito longamente o professor Zé Afonso da Silva, cito em seguida o professor saudoso Oswaldo Areia e Madeira de Melo, o professor geral da Taleba, Ana Cândido e Cundas Ferais e Clemerson o Mertinho Cleve todos nesse sentido. Para resumir, não obstante o artigo 68 da DCT não seja norma de eficácia plena e aplicação imediata, nem por isso o chefe do Executivo está autorizado a mover a integrar normativamente os seus comandos mediante o regulamento como fez. O decreto 4887 ofende, pois, ao meu juiz, os princípios da legalidade e da reserva de lei. E há, neste caso, já me apeço a divertir, aspecto que merece especial relevo. É que o decreto em questão revogou o decreto 3.239 de 2001 que, a pretexto regular não está na mesma matéria de forma bastante diversa, é bom que se diga, padecia exatamente do mesmo vício formal, a inconstitucionalidade formal, órgânica. É fato que o partido político requerente não impugna o decreto revogado, mas este plenário já delimitou as possibilidades que sobram à corte em situações como esta. e feira no julgamento da DEI em 2.258, proposta pelo Conselho Federal da Aljórdia dos Advogados do Brasil, a qual impugnava, entre outros dispositivos da Lei 9.868, a Lei das Aris, a nova final do parágrafo 2º do artigo 1, que tem o seguinte teor, a concessão da medida cautelar torna e aplicava a legislação anterior, salvo expressa a manifestação em contrário. Um brilhantismo que sempre lhe marcou nos votos, assim se pronunciou o relator ministro Sepúlveda pertence na oportunidade. Pretende-se que, para não revigorar a legislação pretérita, terá o Supremo de avaliar-lhe a constitucionalidade e até mesmo a conveniência da sua represtinação, o que, aduz, não tendo sido a lei anterior objeto do pedido, implicaria decisão de ofício, vulnerando o princípio da unércia que rege o poder judiciário, o devido processo legal e a própria regra de competência do Supremo para julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a qual, sendo ação, pressupõe pedido. Já na vigência da Aladim, em 1º de 2 de 2001, ao decidir em Aladim em 2.132 do Rio de Janeiro, o Tribunal assentou, conforme o condutor do ministro Mandeira Alves, o seguinte, não tendo sido atacada a redação originária do artigo 1º da Lei Estadual de 2016, que teria sua eficácia restaurada com os mesmos vistos alegados pelo requerente, e sendo possível a esta Corte estender o objeto da ação direto de inconstitucionalidade para alcançá-la, a solução a ser dada é a do não conhecimento da ação neste ponto. Continua, ministro, seu público da pertence. De sua vez, na decisão individual de 17 de 4 de 2001, que, linearmente, detorou o seguimento à ADI em 2.215, o ministro Celso de Mello, ao cabo de exaustiva resenha da doutrina das jurisprudências a respeito, dilucidou e concluiu no mesmo sentido do voto do ministro Moreira Alves. O ponto, disse o ministro Fabio Gordes, é saber se procedem definitivamente tais objeções a normas questionadas ou a sua aplicação para recusar por inconstitucionalidade a aplicabilidade da legislação anterior àquela objeto da ação direta. A possibilidade dessa recusa expressa no ordenamento austríaco tem sido igualmente aceita em Portugal pela interpretação conjugada do artigo do centésimo octagésimo segundo número dois e quatro da Constituição. A invocação do princípio do pedido não tem a doutrina lusitana emprestado força decisiva. Mas em prática de repristinação de uma norma anterior comentam Canotilio e Vital Moreira coloca-se o problema de saber se o tribunal constitucional pode conhecer da inconstitucionalidade das normas repristinadas. Em sentido negativo pode invocar-se o princípio da congruência ou da limitação do tribunal constitucional ao pedido. Em sentido positivo é lícito argumentar-se com o caráter consequencial da apreciação da inconstitucionalidade das normas repristinadas. A solução alternativa comporta ainda duas variantes. Primeiro, o tribunal constitucional conhece da inconstitucionalidade das normas repristinadas podendo declarar das inconstitucionais evitando a sua repristinação. Segundo, o tribunal constitucional conhece apenas da inconstitucionalidade das normas repristinadas mas não a declara podendo apenas invocar a inconstitucionalidade justamente para evitar o feito repristinatório. A primeira variante embora pudesse trazer certeza ao ordenamento jurídico implicaria ou poderia implicar um alargamento a determinado pedido possibilidade de ter de enfrentar a repristinação de normas que por sua vez teriam revogado outras. No caso de a norma repristinada ser inconstitucional reafirma Carlos Muntilho na obra sistemática não está vedada ao tribunal constitucional a possibilidade de conhecer dessa inconstitucionalidade para fundar nela a recusa dos efeitos repristinatórios. Mais duvidosa por violar o princípio do pedido é a possibilidade do tribunal constitucional conhecer e declarar inconstitucional da ordem das normas repristinadas. No Brasil Daniel Chamarmento resolve a questão da mesma trilha e disse o STF não precisa declarar a inconstitucionalidade da norma revogada mas ele pode apreciá-la apenas para os fins específicos de conceder em não efeitos repristinatórios a decisão de pronúncia de inconstitucionalidade da norma revogadora. Não se trata portanto de exercer a fiscalização abstrata daquele ato normativo mas sim de amenizar a sua validade para os fins específicos de modulação dos efeitos da decisão no controle da norma posterior. A opinião de Zeno Veloso é ainda mais incisiva no sustentar que pode e deve o excelso pretório estender a declaração de inconstitucionalidade dada a norma pretérito. Se esta norma antiga que vai ressuscitar agride e afronta o texto maio que saca com maior vigor e intensidade e escândalo que o presidente de que havia revogado a pura lógica e só princípios teóricos não pode se sobrepor ao mais evidente interesse da segurança social e da defesa do ordenamento jurídico. Sem tanta audácia continuava o ministro Sepulveda Pertense quanto jurista paraense também se me afigou que levar no tópico as últimas consequências o princípio do pedido da congruência desvela a tendência que de outras feitas já tem denunciado de transplante sem maior reflexão dos dogmas do processo civil comum corolário do caráter dispositivo das pretensões privadas em jogo para o processo subjetivo de forma jurisdicional mas de objetivo político do controle abstrato e não os alunos da construção despêssimo da demonstração da obviedade e que a ação direta não se instituiu para a tutela de pretensões e direitos dos sujeitos legitimados para propô-la assim como instrumentos de salvaguarda da idigidez da ordem jurídica os legitimados para as ações diretas não são como titulares do direito de ação preordenado a dar acesso a jurisdição de pretensões próprias e que possam dispor mas sem como órgãos do sistema de salvaguarda da supremacia da constituição fundamento da escala hierárquica do ordenamento jurídico positivo a recepção do princípio da demanda do processo objetivo da jurisdição constitucional a de ser dimensionada a partir dessa perspectiva institucional do sistema de controle abstrato de novo sobre o ângulo da qual só explica a preocupação de antepor a inércia do tribunal constitucional as tentações de um ativismo propenso à ditadura judicial só se se compreende porque no processo do controle abstrato a exigência de iniciativa do legitimado a provocá-la convive por exemplo com a ineficácia da desistência da ação direta cujo a vida da ação virtualmente não sofre contestação sobre tais premissas não hesito em confiliar entendimento similar ao da doutrina portuguesa e entre nós de Daniel Salmonto para entender o posto tribunal sobre o poro apreciar incidente de constitucionalidade a lei precedente a incugnada a fim de se a entenda igualmente inválida obstar a sua reviviscência consequente à declaração de inconstitucionalidade do que a tenha revogado a recusa da repristinação se funará na hipótese em juízo similar ao da declaração incidente de inconstitucionalidade de norma cuja validade seja prejudicial da decisão a tomar que sempre se pode dar de ofício e que nada exclui possa ocorrer no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade onde como sucede no sistema brasileiro o mesmo tribunal supremo acumule as funções de órgão exclusivo do controle abstrato com a de órgão de cúpula do sistema difuso com efeito na situação cogitada é patente que o afastamento por inconstitucionalidade da revivescência da legislação anterior tal como sucederia com a declaração incidente de sua invalidade não gerará efeitos equiparáveis a da declaração na via principal da ação direta basta considerar que será despida de eficácia retroativa a elega homens e vinculante para outros efeitos se não os do voto a sua repristinação sem ignorar que a analogia se pudesse contrapor sutis distinções a elas entendo que se ele sobrepor o imperativo de não elevar o princípio do pedido a empecilio intransponível a suspensão da lei questionada ou mesmo a admissibilidade da ação direta que é impugno quando a situação da inconstitucionalidade renunciado a caso já se manifestasse na legislação anterior e concluiu de tudo a rejeita a admissão e declaro constitucional a norma expressa na oração salvo manifestação em contrário da parte final do artigo 11 parágrafo 2 da lei 9868 a meu voto dizer o voto do ministro foi acompanhado por uma ilunidade como se extrai da certidão de julgamento que ora transcrevo deixo transcrito no meu voto em 16 de 8 de 2007 esse julgamento foi retomado e após o voto do relator que declarava a inconstitucionalidade do artigo 27 foi suspenso e ainda permanece por pedido de vista da ministra Carmen Lúcio por bem dúvida magnífica reafirma quanto a existência de vício formal no que respeita ao decreto 3.912 razão porque não lhe concedo efeito respetatório em princípio mas há também inconstitucionalidade material e nesse aspecto mais uma vez a argumentação do partido requerente tem consistência não vem irrecusada que é inicialmente colocar no lado da ponderação sempre lúcia do ex-ministro Carlos Veloso que não tinha para ser acostado a manifestação do amigo escuro confederação nacional da indústria e que está vazado aqui nos termos que ora leiam rapidamente muito se inscreveu a respeito do tema maioria dos trabalhos bons trabalhos são então trabalhos metajurídicos escritos sob o ponto de vista étnico alguns chegam a falar no ramo do direito ético socioantropológico e político são bons trabalhos que publicam mais pelo ideal de proteção dos descendentes dos quilombolas o que é elogiável por tal razão são muito mais de legiferenda do que de legilata refletidores portanto do que devia ser tendo em consideração os conceitos metajurídicos no que se assenta do que efetivamente é tendo em linha de conta conceitos jurídicos também é a mim impressionar nos trabalhos de respeitados antropólogos e juristas dentre os quais relevo aquele desenvolvido pela sociedade brasileira de direito público para a fundação Palmares sob a coordenação do professor Carlos Alisson Sondfeld em que como substanciar com substância ampla análise do tema sobre os aspectos constitucional e administrativo é admirável o esforço que desenvolveram ambas as áreas de conhecimento uma perspectiva tão humanista quanto de apurada consciência social convencido porém da inconstitucionalidade do diploma empugnado não posso furtar minha subpesar com igual atenção o crescimento dos conflitos agrários e o incitamento à revolta que a usurpação de direitos dele decorrentes pode trazer se já não trouxe é que o nobre pretexto de realizar justiça social quando posto ao largo da constituição tem como consequência inevitável a desestabilização da paz social o que o Estado de Direito não pode nem deve tolerar antes deve afastar para essa especial razão também lia artigos editorais publicados pela mídia assim como obras escritas pelos que já se viam opondo ao decreto 4887 a exemplo do jornalista Nelson Ramos Moreto autor da obra Revolução que não bola guerra racial com fisco agrário e o bom coletivismo mas depois retornaremos a isso para focalizar situações que por todo o país dão prova das persplexidades que hão de ser enfrentadas creio oportuno desde logo já passados 23 anos desde a nova carta procederam o breve histórico da legislação federal estadual e municipal e internacional anterior ao artigo 68 da DCT por lado de cronológico o quadro normativo teve a seguinte evolução no âmbito federal primeiro portaria Bianca de 317,95 que foi construir uma normatização pioneira que determinava que as comunidades quilombolas tivessem suas áreas medidas demarcadas e tituladas transcrevo aqui mas sem maior interesse direto a solução medida provisória em 1999 insere no rol de atribuições do Ministério da Cultura a de dar o cumprimento ao disposto do artigo 68 da DCT e desde o artigo 14 que os assuntos constitui a área de competência emissão do Ministério da Cultura o cumprimento do disposto no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias terceiro portaria do Ministério da Cultura número 447 de dezembro de 1999 delega a Fundação Cultural dos Palmares criada em 92 de agosto de 88 pela lei 7668 competência para praticar e assinar os atos necessários ao cumprimento do artigo 68 em verdade a constituição dessa fundação só foi viabilizada por condição do decreto 408 de 92 que aprovou o seu estatuto e diz no parágrafo 1 do artigo 1 a Fundação Cultural concede no Brasil distrito em prazo de duração indeterminada o dito da provisória 2123 acrescenta o inciso terceiro no parágrafo 1 do artigo 2 da lei 7668 de 88 e o que nos releva por um caso é o disposto do artigo 2 do parágrafo 1 que reza a Fundação Cultural Palmares é também parte legítima para promover o registro dos títulos de propriedade nos respectivos cartórios de uma milhada quinto o dito aprovisório de 2.123 alterou a redação do artigo 14.4 c da lei de organização da presidência da república e dos ministérios especificou as competências do ministério da cultura e entre quais atribuiu expressamente aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades que não é como determinar as suas demarcações que serão homologadas em meio de decreto decreto 3.912 de 2001 regulamentou as disposições relativas ao processo administrativo para a identificação dos remanescentes e para o reconhecimento da limitação de marcação e titulação e registro das terras por eles ocupadas tal decreto presidencial foi editado à luz das conclusões alcançadas em parecer da subchefia para assuntos jurídicos da casa civil da presidência da república parecer ccaj nº 1490 de setembro de 2001 sido descrito pelo assessor especial Cláudio Teixeira da Silva a manifestação dessa unidade jurídica foi suscitada a partir de informações fornecidas pelo INCRA no sentido de que o senhor ministro de estado de desenvolvimento agar estaria na imunência de baixar atos administrativos visando autorizar desaprovações de terras ocupadas por remanescentes de comunidade dos quilombos com a pretensão de dar cumprimento ao artigo 68 do ADCT foram as conclusões acerca da norma constitucional primeiro posse reconhecimento da posse qualificada centenária contínua específica exercida com ânimo de dono e existente em 5 de outubro de 88 como requisito essencial da declaração de direitos e propriedade dos remanescentes das comunidades quilombolas confia-se disso o parecido o exame dos atos administrativos em questão que o grupo pode partir é disposto no artigo 68 do ADCT já que ele é o fundamento jurídico da proteção do Ministério de Desenvolvimento Agrário o iniciado do dispositivo constitucional inicia com a oração aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando sua terra daí decorre duas afirmações importantes para a fixação do alcance da norma constitucional primeiro refere-se ao reconhecimento da posse prolongada contínua específica e com ânimo domínio que as pessoas beneficiadas com a aplicação do artigo 68 tenham no momento de promulgação da constitucional de 88 o efeito da ligação entre o adjetivo remanescente se empregado para designar coisas ou pessoas que ficam ou que subsistem após o evento de qualquer fato e a expressão ocupando suas terras surge a ideia de continuidade da posse transmitida de geração em geração de forma pacífica e exercida sempre com intenção de dobro a segunda diz respeito a existência daquela posse qualificada em 5 de outubro de 88 como requisito essencial para o reconhecimento do direito de propriedade dos remanescentes que estejam ocupando bem a propriedade declaração da propriedade definitiva como direito subjetivo preexistente então certeza do direito com o objetivo de conferir segurança jurídica dos remanescentes das comunidades quilombolas terceiro atribuição da união e questão da desapropriação singe-se a emissão dos títulos de propriedade dos remanescentes para posterior registro público vedado a desapropriação diz o parecer a parte final da norma constitucional também indica a correção da exigência exposta pois apenas autoriza o Estado a emitir os títulos de propriedade dos remanescentes das comunidades dos quilombolas significa isso que a união somente tem a atribuição de emitir documento escrito do qual fica expresso o direito de propriedade reconhecido pela própria constituição dos remanescentes para que estes possam registrá-lo no competente cartório de registro de imóveis novamente fica patente a preocupação do constituinte de 88 com a segurança jurídica pelos argumentos até agora expendidos notas que é inanimissível a desapropriação de terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos que visa reconhecer a esta propriedade daqueles imóveis a autorização constitucional para a intervenção da união nos casos de civilidade pelo citado artigo singe-se a emissão de títulos de propriedade além do mais o próprio conceito de desapropriação impede que a união leve a feito os atos administrativos questionados ora a desapropriação praticada com o fim de expropriar o imóvel de determinada pessoa para posteriormente transferir de novo a propriedade daquele mesmo bem certamente não atende a necessidade pública a autoridade pública ou o interesse social o máximo o máximo que esse ato administrativo pode atender é o interesse particular do proprietário do imóvel que se beneficiará ilicitamente com os recursos de bens públicos como a sinalar ainda que tal ato administrativo não imporia ao proprietário a perda do seu imóvel com a sequência necessária de desapropriação em última análise essa intervenção estatal na propriedade apenas causaria expropriação temporária e lucrativa do imóvel substituindo no próprio patrimônio do expropriado a momentânea perda não só pela justa indenização mas também pelo bem objeto da desapropriação no caso o Ministério do Desenvolvimento Agrário pretende justamente praticar essa espécie de ato ilícito que tem a intenção de desapropriar terras cujas propriedades já são por força do artigo 68 da DCD dos remanescentes das comunidades dos quilombos para o momento posterior beneficiá-los com a transmissão do domínio daqueles mesmos bens móveis propriedades portanto os atos administrativos que podem vir a ser praticados pelo seu Ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário afrontarão o artigo 68 do DCD como visto bem assim no capítulo 37 da Constituição D processo administrativo de reconhecimento delimitação de marcação e titulação das terras dos remanescentes das comunidades quilombolas tais competências são exclusivas do Ministério da Cultura e da Fundação Palmares E aqui ele discorre também longamente sobre essas competências e no artigo segundo diz que é claro é expressa a norma fixar a competência exclusiva da Fundação Cultural Palmares para o meio âmbito da Administração Pública Federal e instaurar o processo de reconhecimento da propriedade das terras ocupadas e os remanescentes das comunidades dos quilombolas da lei da mente finalizada com a missão dos quilombolas também é claro e expresso no 14.4.c da lei 9.649 ao estabelecer a competência exclusiva do Ministério da Cultura para aprovar a delimitação e determinar a demarcação das terras do Ministério